Tá bem pertinho do bebê nascer, né amor? Eu já tô super ansiosa. É, vou ser pai, muito interessante a natureza. Mas você vai ser o melhor pai? Eu sei. Hum, quem será? Tá. É a Nieta. Alô? Alô, mana, como é que você tá? Oi. Que saudade, Nieta. Eu também, tô morrendo de saudade de vocês. Ah, como é que vocês estão? Estamos bem. Nós também estamos bem. É, o Gabriel pode passar o Natal aí com vocês? É que a gente vai precisar viajar, trabalho, bem urgente. Ah, entendo. Pois é. E não tem como levar ele. É muito complicado, vai ter muitas reuniões. É claro. Vocês poderiam ficar com ele? Meu sobrinho é sempre bem-vindo. Ai, que maravilha. Que horas ele vem? Nós vamos ter que pegá-lo? Ah, não. A gente vai levar ele. Amanhã é tarde. Saudades de vocês. Ai, obrigada, amor. E boa viagem. Tá, obrigada. Tá bom. Eu cuido bem dele. Ai, amor. Obrigada. Vamos cuidar com muito carinho. Beijo. Te amo. Feliz Natal. Até mais. Beijo. Te amo. É o Gabriel. Tá vindo. Vem passar o Natal aqui com a gente. Que bom. E quando ele vem? Chega amanhã ou tarde? Vai ser legal. A gente vai treinar um pouquinho pra quando o neném nascer. É. Pra começar, a gente vai ter que comprar uma cama pra ele. Sim, é mesmo, amor. Ele já chega amanhã e não tem nenhum dia de dormir. A gente compra um enxoval amanhã e aproveita e compra uma caminha pra ele. Eu acho que ele vai gostar. Vamos ter que acordar cedo amanhã. Pra gente ir logo cedo comprar essas coisas. Ai, amor. Você acha que eu tô ficando gorda? Tá bem grande a minha barriga. Ah, amor. Você tá até mais bonita de grávida. E tudo volta ao normal depois. Depois de nove meses. Depois do resultado. Uhum. Amor, vou lhe esperar na cama. Uhum. Amor, vou lhe esperar na cama. Um, os móveis são lindos. Vamos a uma olhada. Você gostou, amor, do enxaval? Adorei! O quarto ficou bem bonito com aqueles móveis e o Gabriel também acho que vai gostar bastante. Gabriel, você chegou, entra! Tchau!